Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana do Flor de Melissa, esse é o Aparecido Meu Marido. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. A gente realiza o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 6, no item 4. Espero que vocês fiquem conosco. Capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Item 11. Arrumou a semana passada. Eu abri o Evangelho ao acaso e caiu na mesma página que hoje, aberto ao acaso. Aqueles que estão acompanhando vão lembrar que eu li o item 11, até onde fala qual é o Evangelho de São Mateus. Eu vou ler o Evangelho em 12, sequenciado. Vamos ver o que vai nos falar. Que bonitinho. Escândalos. Se vossa mão é o motivo de escândalo, cortaia. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens. Contanto que suas torpesas sejam ignoradas, isso lhes basta e sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral. E por isso, não se compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem. É tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão, o escândalo, neste caso, é resultado efetivo do mal moral. Eu acho que a humanidade sabe e vivencia isso no seu dia a dia. Neste momento, Senhor, peço o amparo da equipe espiritual que coordena este estudo, que organize e prepara o ambiente desta casa para receber os companheiros da espiritualidade que tanto precisam de instruções para suas dores, suas dúvidas. E que assim, Senhor, consigamos vibrar esta energia amparando e recebendo o amparo da equipe espiritual. Que Jesus, o nosso Mestre querido, continue nos intuindo, proporcionando a nós, mesmo diante de nossas dificuldades que são tantas, as oportunidades de trabalho e transformação moral. Todas as pessoas que estão à nossa volta, nossos familiares, nossos amigos, sejam amparados e recebamos todos o remédio necessário para as nossas dificuldades. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. A gente está no capítulo 6, quem está acompanhando nós. Capítulo 6, o Cristo Consolador, item 4. Nós estamos falando agora no item 4 das revelações, né? As revelações espíritas, para quem está acompanhando nós. Se você não está acompanhando, vai na playlist dos estudos e dá uma olhadinha lá. A gente falou semana passada, brevemente, da destinação da terra e do homem. Isso também é uma revelação feita para nós, trazendo respostas, né? Foi deixado para nós, quando Jesus veio até a terra, um véu por cima de todas essas verdades, por cima de todas essas revelações, né? Para quem tivesse um olhar mais aprofundado, voltado para as questões espirituais e para as questões de Deus, conseguiria ver através desse véu. Porque a gente consegue ver as coisas que estão através de um véu. Mas a maioria de nós não teve condição de ver através desse véu. Então, o Consolador Prometido, através do Espírito de Verdade, vem erguer esse véu e deixar tudo à mostra para a gente. A destinação da terra, nós falamos na semana passada, é evolução, é evoluir, é progredir. E nós somos um planeta de provas e expiações. Existem diversos mundos, diversas moradas, diversos tipos de moradas. Não é tudo igual. Existe uma diversidade de mundos habitados no universo. Então, a terra é um planeta de provas e expiações que vai progredir e está passando pela transição de provas e expiações para regeneração. Regeneração é um planeta onde o Espírito encontra um pouco mais de bondade. Onde a bondade opera com um pouco mais de força e o mal tem menos força. Ainda existe a maldade nos corações das criaturas, mas com bem menos força, com bem menos evidência do que a gente vive hoje na terra. A tecnologia é muito avançada, nada muito diferente do que a gente vê. Até transportes, transporte que já existe na terra, o meio de transporte não toca o solo. Então, isso é super futurista e existem até muitas outras coisas que acontecerão na terra quando ela for um planeta de regeneração relacionado à tecnologia. Mas isso é importante a gente dizer que a tecnologia vai estar sempre aliada à moral. Mais ou menos do mesmo tamanho para que a gente não penda só para um lado como está acontecendo agora. A gente está pendendo só para um lado tecnológico. E a moral, ela está ficando um pouco para trás. Ah, Juliana, mas como então que está acontecendo a regeneração se a moral está ficando para trás? É natural que seja assim, gente. A gente tem que pensar que toda mudança, ela vai gerar uma certa desordem. Quando a gente vai mudar de uma casa para outra, a gente não tem que desmontar aquela casa e encaixotar tudo. E levar, é muito louco, né? A gente leva uma casa inteira encaixotada. E aí vira aquela bagunça. Até a gente arrumar tudo. Vamos pegar uma coisa menor. Se a gente vai arrumar uma gaveta. Como que a gente arruma uma gaveta? Se a gente não tira todas as coisas, limpa, vê o que serve, vê o que não serve e organiza de novo. Então, é a mesma coisa, né? Está acontecendo aí a separação do joio e do trigo, que Jesus disse que aconteceria. O mal está muito mal mesmo, de verdade. Está bem em evidência e o bem também. Está bem em evidência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É uma oportunidade muito bonita que a gente está tendo, né? Na misericórdia divina, nas nossas vidas. A gente tem que aproveitar essa oportunidade de se regenerar. De estar na terra nesse momento, é lógico que existe, a gente sabe, existe merecimento. Mas a gente também tem que pensar que a gente tem que aproveitar essa oportunidade de estar na terra nesse momento. Que é o momento da gente também melhorar, da gente progredir, da gente evoluir, né? Junto com a terra. O que você falou agora me fez lembrar uma experiência que eu tive ontem. Eu estava sozinho em casa, né? E aí, deu umas sete e meia, mais ou menos. Eu liguei o computador para escutar alguma coisa, né? Para ter um som na casa, casa muito grande. Porque a gente não tem TV. E aquela coisa, aquele silêncio total, né? Eu meio que quase dormi. E a Juliana falando agora dessa transição planetária, do mal estar muito mal e do bem estar muito bem. Mas é impressionante como a gente, ainda, que você fala sempre da questão do prazer mórbido do ser humano. A gente prefere ver coisas ruins ao invés de ver coisas boas. E quando a gente consegue, por alguma razão, se deparar com as notícias boas que tem, pelo menos eu já consigo fazer isso. É impressionante como que dá um sentimento de frustração, um sentimento de vergonha. Que aí é o orgulho. Eu falo assim, gente, como que eu posso me sujeitar a ficar vendo tanta porcaria na televisão, sendo que tem as coisas boas. Basicamente, eu liguei a televisão e fui para a sala. Deixei ela só conversando ali, só para ficar o sol. Então, eu não estava bem. Pus na cultura. Começou um programa de experimentos incríveis, que era um programa jovem, para a juventude. Até então, um programa meio que bobo, meio que sem sentido de você ficar assistindo aquilo. Porque não tinha aquela coisa, né? O governo isso, o governo aquilo. Então, não tinha aquela coisa falando, mentirando, aquela sensação de, nossa, olha como está uma porcaria a terra. O mundo está realmente, não tem mais jeito. Então, não tinha isso. E tinha aqueles adolescentes falando de experimentos. E aí, dava um comercial e falava, é, cantareira. Daqui a pouco, programa Águas da Serra. Começou isso. Aí, eu vim ver um programa, que foi gravado há alguns anos atrás, que eu não sei quantos anos, de um projeto que o governo fez com os moradores de uma região de extrema, onde tem várias nascentes de água da Serra da Cantareira, que há 12 anos chegou nesses pequenos produtores, moradores, gente simples, e conseguiu conscientizar eles, pra quê? Pra que eles reflorestassem algumas áreas das suas propriedades. Isso há 12, 15 anos atrás. Aí começa o relato deles, que os visílios falavam que eles eram loucos, que eles iam perder o pasto, que eles iam perder a propriedade, que o governo ia pegar a propriedade deles e não ia deixar eles usarem aquilo, que na alde já se viu. E aí mostrou, gente, o que aconteceu nesses 15 anos com a, me arrepia, com o aumento das nascentes de água naquele lugar. Aí um senhorzinho, que tem 13 netos, prometeu pros netos e pro repórter, que ia pegar essas netaiadas, as enraiadas, ele falando desse jeito, as filhas, e ia levar todo mundo no alto da propriedade dele pra plantar algumas mudas frutíferas. E aí, oito meses depois, o repórter foi lá, um tratorzinho simples, uma carreta, tudo assim assado, pôs todo mundo em cima daquela carreta, todo mundo em cima daquele trator, subiu aquela serra que está no lugar do tipo daqui, mas uma beleza não tem, é só páscoa, não tem cultivo de algum tipo de cultura. Aí plantou essas árvores. E aí agradeceu os netos, agradeceu os gêneros, agradeceu todo mundo. Acabou esse programa? Começou o programa Guaraná, da Amazônia. Uma tribo indígena que cultiva o Guaraná em técnicas milenares. Ah, eu acho lindo isso. É a única tribo indígena no Brasil e no mundo que recebeu um título que cultiva esse Guaraná com técnicas milenares, sem nenhum agrotóxico, sem nenhum impacto, sem nada, nada, nada. Sabe pra onde vai o Guaraná deles? Pra França e pra Itália. É. Fica uma grama de Guaraná no Brasil, e é no Brasil. Tem coisas boas, tem coisas realmente boas acontecendo, mas o que a gente faz? E aí eu não tô falando que eu não faço não, viu gente? Ah, a gente faz. O que a gente faz? Fico vendo um programa jornalístico extremamente apelativo. E na hora que eu consigo fazer alguma coisinha diferente, aí, sua vida, gente, o que eu tô fazendo com o meu tempo? Aí eu lembrei do estudo da dona Dalva. É a primeira lição do livro com a melhoridade de vida. O que que eu faço com os meus 23.800 segundos que eu tenho no meu dia? Isso daí, gente, o exemplo que ele deu é muito... A gente tem que pensar mesmo a respeito disso. O que que a gente tá alimentando? O que a gente alimenta dentro de nós? Porque dependendo do que a gente alimenta, a gente vai estar entrando na progressão pra melhoria, né? Pra sermos melhores moralmente. Ou a gente vai estar ali alimentando aquele sentimento de pessimismo, coisa de raiva, de revolta, né? Que vai deixando a gente cada vez mais revoltado. Então é importante a gente pensar a respeito disso sim. O que a gente escolhe? A gente tá falando muito aqui, várias vezes a gente fala o que você escolhe pra você assistir, pra você ver. Eu acho que isso é fazer a diferença, né? A gente começar a disseminar esse tipo de informação é você começar a fazer a diferença. Você buscar por coisas boas. O que você busca? Eu acho que é importante isso. A gente refletir a respeito, né? A doutrina espírita, ela busca em qualquer época a verdade com bases científicas e nos mostra que não é uma filosofia do homem e sim dos espíritos. Porque são os espíritos que trazem as mensagens pra nós e a literatura espírita é embasada no que a espiritualidade trouxe pra nós. Como eu já disse aqui em outros estudos, os livros de André Luiz, os livros de Emmanuel, né? Os livros da codificação de Kardec, que são livros aonde aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, as instruções dos espíritos, são mensagens espíritas, o livro dos médios, o livro dos espíritos, né? É tudo pergunta e resposta, as respostas são dadas pelos espíritos. Então, é uma doutrina que vem pra nós através de mensagens. Então, ela não é do homem, mas sim dos espíritos. A revelação também tá dentro das questões, do chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e da consolação pela fé e pela esperança, né? Tá aqui no Evangelho, Cristo disse Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí depois Kardec coloca assim Mas de que forma se achar feliz, sofrendo, não sabendo porque se sofre? O Espiritismo vem mostrar pra nós várias existências. Nós tivemos várias vidas e nós teremos muitas outras. Então, através disso, a gente começa a compreensão, quando a gente vai estudando a doutrina, quando a gente vai se aprofundando na doutrina, a gente vai compreendendo que certos tipos de sofrimentos que a gente tem, Primeiro, eles são uma decuração do nosso espírito. Eles são, como é colocado aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Sofrimentos são crises salutares que conduzem à cura e são decuração que assegura a felicidade nas existências futuras. Porque a gente tem essa questão com o sofrimento. Porque a gente ainda está num planeta de provas e expiações onde a gente vai viver muitos tipos de sofrimentos e dores. Muitas angústias, muitas coisas ruins ainda a gente vai viver aqui. Então, a gente tem que entender. Não é só passar por esse sofrimento sem entender, sem entendimento nenhum. Não é só, não é como uma criancinha que enfia o dedo na tomada e não entende por que está levando choque. A gente tem que entender por quê. A gente tem que entender o que está acontecendo. Isso é necessário. Para que é necessário? Porque com a nossa condição evolutiva, a gente precisa entender para a gente poder passar por aquilo como uma forma de decuração verdadeira que eu não precise passar de novo. Porque se eu entendo, eu não reclamo. Porque se a gente reclama, a gente vai ter que passar de novo. Porque a gente precisa passar pelo sofrimento com resignação. Para que a gente não tenha que viver aquilo de novo. Às vezes vive alguma coisa na nossa vida, um problema. Viveu aquele problema. Passou. Daí algum tempo, a gente vive de novo o mesmo problema. Aí a gente fala, né? Nossa, mas na minha vida é sempre assim. Eu estou sempre vivendo o mesmo problema. A mesma coisa, a gente tem que prestar atenção no que a gente está vivendo para ver se a gente não está se revoltando. O que a gente precisa transformar com aquilo. A gente precisa passar pelas questões difíceis na nossa vida não questionando Deus e falando por que a gente está passando. A gente precisa compreender o que tem dentro daquilo que eu preciso transformar. Se aprofundando na doutrina. Se aprofundando nas leis de Deus. Se aprofundando nos ensinamentos de Jesus. E se esforçando para colocá-los em prática no nosso dia a dia. a gente vai estar tendo mais condições de ter entendimento de pra que que eu estou tendo aquela dor e aquele sofrimento na minha vida. Então a doutrina ela vem trazer pra nós também essas revelações. Do por que que eu passo por aquela dor. Do por que que eu tenho aquele tipo de ocasião difícil na minha vida. O que que é aquilo na minha vida. E através gente de uma fé, é muito importante a gente falar isso. Não é uma fé cega. Que o escritismo ele não é assim. Você pergunta por que isso assim, assim, assim. Ele te dá a resposta. Não é porque sim, não é porque Deus quer. Não é porque é assim. Ele te dá uma resposta. E isso é lindo, né. A gente poder exercer a nossa razão em cima das leis de Deus. Exercer a nossa razão em cima dos ensinamentos de Jesus. E não simplesmente porque sim. Porque foi assim que Jesus ensinou e pronto. A parte do Consolador Prometido é essa. A gente falou o que é o Consolador Prometido. A gente falou a respeito do Espírito de Verdade. Falamos das revelações, né. Foi muito gostoso falar desse assunto. É um assunto que eu gosto bastante. E agora semana que vem, se você tem o Evangelho. Se não tem o Evangelho, gente, na internet. E busca o Evangelho Segundo o Espiritismo que tem. O Evangelho inteiro. Pra você poder ler. Pra você poder acompanhar, tá. Deixa salvo ali para os favoritos. Que aí você sempre vai poder acompanhar com a gente. Então, na semana que vem, a gente vai nas Instruções dos Espíritos. Eu convido vocês a ler antes. É o item 5. É muito bonito, gente. É muito bonito mesmo. Então, vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos. Pedindo a Deus que abençoe a nossa casa. Que a espiritualidade fluidifique a nossa água. Que a gente receba essa energia salutar. Essa amorosidade que Jesus é capaz de transmitir para nós. Em momentos tão difíceis da nossa vida. Em momentos de dor extremo, de dificuldade. Que a gente não se entregue à revolta. Que a gente não se entregue aos questionamentos a Deus. Que a gente possa elevar os nossos pensamentos. Em uma conexão com Deus. Com o nosso Anjo Protetor. Para a compreensão das dores e das dificuldades na nossa vida. Que durante toda esta semana, Senhor Jesus, nós possamos continuar recebendo os benefícios dessa prece. E os benefícios que a espiritualidade tão amorosamente traz para nós. Que a gente se esforce. Que a gente tenha bom ânimo, boa vontade. De trabalharmos sempre no exercício do bem. Sempre na nossa melhoria e em benefício daqueles que mais necessitam. Obrigada, Senhor Jesus, por esse estudo. Obrigada por essa casa bendita. Obrigada por permitir que haja uma equipe espiritual aqui conosco. nos amparando e nos intuindo na condução desse estudo e dessa casa espírita que se inicia com humildade. Com boa vontade. Obrigada, Senhor Jesus. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, Senhor Jesus. Vai cortar. Por quê? Por quê? Não simplesmente porque sim. Nossa, gente, puta que pariu. Não pode falar porque é que pariu, mas... A gente precisa. Saúde. Pronto. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana, eu sou o Wolverine, meu marido. Bom dia, pessoal, tudo bem? Divulgar a palavra de Deus é difícil, né, gente? 20 visualizações no último vídeo, que vergonha.